O homem com quem você está saindo é muito, muito carinhoso quando você está com ele. Está carinhoso, está ansioso, perfeito, o homem perfeito, ele está te seduzindo. Mas quando ele não está com você, ele não fala mais com você. Ele está desaparecido, ele suma. Você sabe por quê? Você quer saber como agir? Então nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você pode fazer para mudar esse jogo. Para quem não me conhece, sou Florian, sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque. Se você quer me ajudar em falar, ah, Florian, você não está falando direitinho, vai lá no Instagram para me mandar uma mensagem. Sou coach em relacionamento, tenho quatro anos, tenho dois anos que estou trabalhando só aqui no Brasil. Trabalhei com reconquista, trabalhei com conquista, trabalhei com mulheres, com homens. E hoje eu decidi trabalhar só para mulheres. Aqui no canal eu vou te ajudar a ter relacionamento saudável, a mudar sua atitude, a se transformar, a entender como funciona o homem para ter um relacionamento muito mais saudável. Porque você tem o poder de fazer isso, você tem o poder de ter 100% do controle do homem sabendo como que ele pensa. Então se inscreve no canal e vamos lá. O cara, ele é muito bom com você, quando ele está com você, muito carinhoso, muito presente, muito atencioso. Mas, depois disso, depois de terminar, de estar com você, ele não está mais com você, ele não está me dando mais mensagem, ele não está presente, ele não está conversando com você. Ele pode passar dias, semanas e você não tem nem uma mensagem. O que está acontecendo? Será que ele não gostou de você? Então, primeiro, se ele estava com você, se ele foi com você nesse dia, é que ele estava querendo você, ele estava atraído para você. Então, o que é que mudou? Primeiro, tem que entender que tem muitos homens que têm esse tipo de comportamento, um traço de comportamento que é de não gostar, conversar nas redes sociais. Então, quando ele está te descobrindo, ele não te conhece, ainda não sabe quem é você, ainda não tocou sua perna, ainda não ouvi sua voz, ainda não passou um momento com você, ele está numa situação um pouco fora do comum para ele, ele quer ter mais conversa, ele quer te seduzir. E, no momento, você vai encontrar ele e perde um pouco dessa magia. Não é porque você está ruim, não é porque você fez uma coisa, é só que não é mais uma novidade. É a mesma coisa quando você quer um telefone novo e que quando você comprou não é mais a mesma coisa. E você tem, é normal. Então, tem um pouco disso. Então, tem o comportamento de muitos homens que não gostam e tem um pouco da magia que desaparece. E por isso que é muito importante, dentro do primeiro relacionamento, primeira saída, primeiro encontro, desculpa, é muito importante criar uma coisa extraordinária, mas também guardar muitas coisas segredas, para que você seja um pouco misteriosa, que ele quer saber mais sobre você e tem encontrado novo. Outro ponto muito interessante é de saber que tem homens que são muito, muito ocupados e quando eles já sabem que tem uma mulher que gostam, eles vão focar e vão poder voltar a focar nas coisas importantes para eles, que são, muitas vezes, o trabalho, uma paixão. Isso, não estou falando que é bom, vai ter que falar, conversar, organizar, mas é uma realidade. Muitos homens são muito focados no trabalho, focados nas coisas deles, nas conquistas deles. E também, muitas vezes, são homens que são interessantes, porque eles têm um porquê, eles estão trabalhando, eles vão atrás dos sonhos, mas, claro que eles vão perder essa coisa de estar 100% conversando com você. Isso se conversa. Tem que saber também que tem homens que gostam só de te seduzir. Tipo, eles não estão fazendo que você se sente bem para você. Eles estão fazendo isso para eles. É a paixão deles, é o jogo deles, é o porquê que eles gostam de sair com mulheres, é para seduzir. Eles gostam de saber que você vai se apaixonar, que você vai pensar nele. E agora que ele fez o trabalho dele, agora que ele viu que você estava apaixonado, apaixonadinha, eu não vou conseguir, apaixonadinha. É, o Victor que está aqui está me ajudando. Então, ele veja isso, ele não precisa mais fazer esforço. Por isso que você nunca deve mostrar 100% do seu sentimento no começo. É um jogo do puxo e de um pulo. Você tem que atrair, puxar, atrair e puxar. Então, isso é muito importante entender que tem homens que têm essa coisa de um jogo. Eles gostam de seduzir, gostam de testar, gostam de saber que você gosta dele, que você apaixonou para ele, que você está indo para se apaixonar para ele. Então, falando, está tudo bem, eu sei que é assim, mas o que eu posso fazer para mudar esse jogo? Então, a primeira é não ser tão disponível. Você não vai estar tão disponível para ele, que você não vai ficar mandando mensagem. Ele tem que entender que você, que ele pode perder esse poder que ele tem em você. Como? Pode mudar sua foto no Instagram, pode postar coisas que você está fazendo sem ele. Pode mudar seu cabelo. Ele fala, oh, ela está mudando e ela não está fazendo isso para mim. O que é isso? Ele nem me falou. Ele vai voltar. Também, quando você tem encontros com ele, você precisa tomar mais o controle. Por quê? Porque se essa coisa dele gosta de seduzir, você tem que colocar uma dificuldade para ele te seduzir. Tipo, ah, não, mas eu não sou afim de restaurante hoje. Vamos fazer uma outra coisa. Você tem vontade de fazer isso. E você vai colocar ele onde você queira. Ah, eu gosto, eu quero ir na praia hoje. O cara estava pensando, já na cabeça dele, toda a estratégia dele para ter seduzir estava no restaurante. Eu vou gastar dinheiro, vou comprar um vinho caro, tá, tá. Não, bam. Ele está na praia. Ele não está pronto, não está com a roupa para a praia. Você ganhou. Assim, você vai criar outros momentos. Ele vai perder um pouco do poder dele. É importante, importante, importante de entender que o homem precisa de desafio. Se você é um desafio que ele não está tendo, ele não está te entendendo, ele vai gostar muito, muito de fazer novos encontros. Porque ele vai querer ter a última palavra da sedução. Então, é uma coisa bem, bem, bem importante isso. Então, sério, que ele não gosta do primeiro encontro, é pouco provável. Mas pode ser também que ele não viu umas coisas dentro do primeiro encontro. Ou realmente ele sentiu que você estava disponível demais, que ele já tinha ganhado tudo. Ele perdeu um pouco do poder, um pouco do desafio de ter conquistado. Isso é um pouco ruim. Ou também ele sentiu que você não estava relaxado com ele. Que você estava estressado. Então, por isso também que outros vídeos no canal de como fazer o primeiro encontro, como se sentia bem. Mas é isso. Guarda o controle. Não faz o primeiro passo. Não manda mensagem. Não manda mensagem. Se daqui duas semanas ele não manda mensagem, você vai mandar um mensagem, mas 100% fora do assunto. Você não vai falar, ah, você não vai conversar comigo durante duas semanas. Não, você vai falar, e aí, eu vou lá, você quer vir, tá? Sem falar do passado, sem cobrar, ah, você não me manda mensagem. Não. Você vai mandar um mensagem. Mas, realmente, você deve ser um desafio. Você deve ser difícil para ele. E você quer ficar um pouco misteriosa. Se ele já descobriu tudo o que ele tinha que descobrir no primeiro encontro, você não é mais uma coisa interessante para ele. Tá bom? Ele não vai querer caçar mais. Então, é muito importante. É, o outro assunto, mas que foi interessante também, é de guardar a tensão sexual. Ah, eu sei, não, mas eu gostava dele, eu quis ficar com ele, eu fui na cama com ele. Tá, é muito bom. Você foi com prazer, foi uma noite muito boa para ele e para você. Tudo bem. Mas, tem muitos homens que vão perder a tensão sexual com você, perdem um pouco do interesse. E assim, você, ele pode tomar um pouco de distância, pegar um pouco de distância. Uma coisa que é muito importante que tem que entender. Um homem precisa de muitos encontros para se apaixonar. Então, se ele ganhou tudo o que ele queria dentro do primeiro encontro, ele não vai se apaixonar. Ele não vai querer de você para a vida. Então, você tem que guardar para todos os encontros um pouco de descoberta. Vamos lá. Então, de novo, se inscreve no canal, manda esse vídeo se você tem uma amiga que está passando por isso. Todas as mulheres estão passando por isso, na verdade. Então, manda esse vídeo para as amigas. Me manda, me faz um comentário embaixo do vídeo só para falar que o vídeo foi ruim ou o vídeo foi bom para você. Por quê? Porque quando você coloca um comentário, me ajuda bastante, me ajuda muito para fazer crescer o canal. E criar uma comunidade de mulheres felizes no amor. Se você quer conhecer a mente dos homens e quer saber como que eles pensam, como que eles vejam a seducção, como você pode seduzir eles, como agir quando eles estão distantes ou como agir quando eles não te respeitam, para eles voltarem a se apaixonar por você e querer você, só você, e criar um relacionamento saudável para eles. Se você quer isso e eu tenho um vídeo especial só para você, aqui embaixo do vídeo eu tenho um link. Eu não coloquei esse vídeo no YouTube, ele não está no Instagram, ele está só para quem quer realmente mudar a vida amorosa. Você pode clicar aqui no link e você vai descobrir uma aula completa. Eu vou te explicar o porquê que hoje você não sabe seduzir um homem que vale a pena de investir seu tempo. Te vejo lá.